Essa peneira tem o intuito de aperfeiçoar aqui no Brasil depois jogadores para daqui a alguns anos levar para os Estados Unidos para fazer faculdade. Então, ela é uma coisa bem importante, já que lá nos Estados Unidos não existe, como é que eu posso dizer assim, não existe uma categoria de base. Lá são as ligas universitárias que são as categorias de base. De lá que saem os jogadores para jogar nos Estados Unidos. Então, a Next, ela te facilita isso, já que para você estudar nos Estados Unidos hoje é muito caro. Então, através de uma bolsa de estudo, ou de metade de uma bolsa de estudo, você jogando aqui no Brasil, você jogando bem e você se destacando também nos estudos e no inglês, que é uma coisa que eles trabalham e você também é o inglês, você vai para lá e você consegue uma bolsa de estudo, talvez parcial, ou também, quem sabe, uma bolsa total.